Eu me sentia antes como se eu soubesse alguma coisa sobre investimentos, como se eu soubesse investir. No entanto, depois de participar do programa, eu tive a percepção de que eu me equivocava em muitas coisas, por seguir assinaturas de investimento, por seguir ações da modinha, por pessoas que falam, influenciadores que falam às vezes sem saber o que estão falando. Então, eu achava que sabia, a gente está seguindo esse pessoal, a gente está seguindo essas dicas, e hoje eu vejo que eu sabia muito pouco. O passo a passo do investidor sempre alto, ele proporciona pessoas que nunca souberam investir em nada, se qualificar e aprender, e pessoas como eu que já investia, qualificar dentro do investimento, e não saber, achar que está sabendo o que está fazendo, mas na verdade às vezes a gente não sabe, a gente se engana. Através do programa tu consegue ter essa tranquilidade. Então, hoje nós estamos aqui no dia 12 de março, um dia totalmente atípico na história brasileira, da bolsa brasileira, depois de 3 ou de 4 do circuit break, uma das maiores quedas da história mundial. E eu estou sempre bem tranquilo, meu dinheiro está lá investido, eu consigo ficar bem seguro, bem em paz com isso. Não estou suando frio, não estou passando mal, nem nada, meu dinheiro continua lá investido, eu estou bem tranquilo porque eu sigo realmente o método, e todo esse pavor que está acontecendo não tem me afetado em nada praticamente, pelo contrário, só positivamente. Me passou na cabeça assim de, tá, mas se é isso, será que eu não consigo fazer sozinho e tal? Porque pareceu tão simples, com certeza se eu tivesse escolhido fazer sozinho, não teria levado tão longe. O principal é seguir a risca, o método é o método, segue o método. E está sempre investindo em conhecimento, né? Porque se não fosse o investimento que eu fiz em conhecimento no início do ano passado, eu não poderia estar aqui falando isso para vocês hoje. Então, com certeza, se eu tivesse só o dinheiro para investir no programa, na época, e eu pudesse optar entre faça programa ou invista esse dinheiro, eu faria o programa. Porque a clareza que me trouxe para os investimentos, a tranquilidade, que eu tive uma rentabilidade boa e que eu não fico mais acompanhando notícia, que eu não fico escravo disso olhando todo dia, como é que está as ações, e se sobe, se desce, se a China explodiu, se... Enfim, tudo isso que se tu abrir um site de notícias está sempre bombando ali na capa, ali em vermelho, piscando, né? Então, hoje eu nem abro mais esses sites, nem tenho essa preocupação. Então, hoje eu vou fazer um site de notícias, nem tenho esse site de notícias,